Olá, estamos de volta e hoje vamos falar do caranguejo. Vamos comentar sobre suas funções energéticas na medicina tradicional chinesa, além de suas propriedades terapêuticas e que também pode ser utilizado até como remédio. Antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like, nos ajude a impulsionar ainda mais o nosso canal. Faça o seu comentário e faça a sua sugestão de que tema você gostaria que falássemos sobre medicina chinesa. A carne do caranguejo é salgada, com característica refrescante e ligeiramente tóxica. Ela tem insuação nos canais do gano fígado e do whey estômago. Tem como funções energéticas tonificar o ti dos tendões e ossos, nutrir o in do fígado, purificar o calor, fazer circular o sangue e vifificar o sangue, além de estimular a produção da secreção gástrica. A principal função energética do caranguejo, da carne do caranguejo, é exatamente purificar o calor e age diretamente sobre o calor do gano, fígado, que lesiona os tendões. A carne também auxilia na produção de secreção gástrica, o que favorece o processo digestivo, tanto dos seus próprios nutrientes, como os nutrientes de outros alimentos. Pessoas com plenitude de in do estômago ou deficiência de tido baço, ou seja, pessoas que possuem má digestão, ficam empanzinadas após realizar uma alimentação, não devem consumir esta carne do caranguejo, pois, devido a suas propriedades frias, prejudica o processo de digestão nessas situações. Em virtude da sua propriedade de fortalecer o ti dos ossos e os ti dos tendões, consumir a carne do caranguejo favorece o fortalecimento e recuperação em caso de estraturas.